Oi, meu nome é Flávia, eu sou farmacêutica, moro em União da Vitória e agora com a pós-graduação eu pretendo abrir uma clínica. A pós foi muito boa, me possibilitou abrir vários caminhos. Eu estou gostando muito da área de estética, agora eu pretendo atuar. Atualmente trabalho como farmacêutica numa farmácia e pretendo ter meu próprio negócio.